E aí rapaziada, tudo certo? Eu sou o Strove e no vídeo de hoje eu vou ensinar você que joga no PC e tá com problemas de input lag a reduzir esse problema e tirar de uma vez por todas, fechou? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas formas que a gente usa pra reduzir esse input lag e também tirar o lag um pouco dentro do Rocket League, fechou? Existem algumas formas que dá pra você fazer, esse vídeo é focado realmente pra quem joga Rocket League mas se você joga outros jogos e tá com problema de input lag, pode ver esse vídeo que você não terá problemas com isso, tá? Então, a primeira coisa e a primeira dica que eu vou dar pra vocês é que se você joga no controle ou então no teclado eu vou pedir pra que você se atente e jogue via cabo, tá? Por que jogar via cabo e não por uma conexão 2.4 GHz ou então uma conexão Bluetooth? O que que acontece rapaziada? Você pode pensar assim, ah, eu tenho um mouse wireless 2.4 GHz tem o donglezinho e tal e eu consigo e meu mouse não tem input lag, eu também tenho, tá rapaziada? A tecnologia que eles aplicam em mouse é diferente da aplicada em teclados e também em controles então é uma tecnologia diferente, muito mais refinada do que a tecnologia de wireless ou então de Bluetooth que tem no seu teclado e tem no seu controle então eu peço encarecidamente que se você joga no teclado ou então no controle que passe a jogar com o cabo, porque com o wireless ou então por Bluetooth não vai dar certo, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer então aqui pra gente reduzir o seu input lag é baixar e instalar o DS4 Windows, tá? O DS4 Windows, quando você baixar, ele vem assim nessa pastinha é só você daqui, ó, o DS4 Windows EXE, você executa e ele vai abrir bonitinho abrindo aqui, se não iniciar e não reconhecer o seu controle direto você clica aqui, ó, que vai estar escrito em vez de stop vai estar start e você consegue visualizar o seu controle, tá? O DS4 Windows, ele serve mais pra mapear e remapear, né, os botões do seu controle de PS4 e tudo mais porque você consegue configurar o seu controle inteiro por aqui e consegue visualizar até mesmo o input lag que tá tendo no seu controle, tá? Eu vou ensinar a vocês no último passo com o RAI dos BF a como retirar esse delayzinho aqui, tá? Então, com o seu DS4 Windows instalado, a gente passa pro próximo passo que é o Timer Resolution O que que é o Timer Resolution, rapaziada? Ele basicamente reduz o input lag tanto do seu monitor como do seu PC em geral, tá? Então, ele é muito simples, ele vem só no EXE todos os links de todos os programas que eu vou passar aqui pra vocês vai estar aí na descrição, tá? O Timer Resolution basicamente ele reduz o máximo que ele consegue, tá? Então, aqui ó, por exemplo, a gente tá com 1 milissegundo, certo? Pra... de tempo de resposta nos meus aparelhos aqui Então, eu consigo reduzir esse tempo pra basicamente 0,5 milissegundos Então, é só clicar em máximo, pronto Estou com todos os meus aparelhos aqui do meu PC É... com o Timer Resolution que ele dá esse... esse overclock, né? Pra reduzir o máximo possível Esse é o máximo que o Timer Resolution consegue chegar e reduzir o input lag pra você Vocês podem ver, podem testar que isso aqui realmente faz diferença, tá? Então, beleza A gente passa do Timer Resolution pro ILSC Esse programa aqui, ele é um pouco mais complexo, tá? Do que parece E ele vem assim, ó Quando vocês abrirem aqui, rapaziada O ISLC Ele vai vir dessa forma aqui, tá? É... esse lado esquerdo aqui Então... Total System Memory Free Memory Standby List A gente não vai mexer aqui, tá? Porque a gente vai mexer nessa parte de memória Isso aqui é basicamente tudo memória, tá? Pra otimizar a memória do seu computador A gente vai usar isso aqui A gente vai otimizar com o Wise Memory, tá? Então vai ser com esse Wise Memory Optimizer aqui No lugar do ISLC Que eu acho ele um pouco melhor É... então A gente esquece essa parte da esquerda, ok? E começa agora na parte da direita O que a gente vai fazer aqui na parte da direita? O ISLC Polymerate MS Então a gente vai alterar aqui pra 1000, ok? A gente altera pra 1000 Ah... Se você tem um PC um pouco mais fraco Com 4GB de RAM Tipo, um PC bem fraco mesmo Você deixa em 500, tá? 1000 é realmente pra quem tem 8GB de RAM pra cima É... ou então 6 Porque se você tem um PC muito ruim é 500 Se você tem um PC médio pra bom É... é 1000 Se você roda Hot League, por exemplo Você tem um PC médio pra bom Então... você pode pôr em 1000 Ah... aqui a gente vai colocar Enable Concer Time Resolution A gente vai colocar... vai deixar esse 0.5 E clicar em Start Colocou o Start Vocês viram aqui que tava o Current Time Resolution Ele fica em 1000, certo? Ele fica em 1 no caso, né? E quando vocês clicam em Start com esse 0.50 aqui Ele fica em 0.5 Que é o máximo que ele consegue chegar Também junto com o Time Resolution Aqui, ó É a mesma... é... bem dizer A mesma coisa E os dois funcionando bonitinho Então... ele faz esse Polymerate aumentar E ele faz o Time Resolution abaixar Então assim... reduzindo bastante o Input Lag Vocês vão sentir essa diferença No... no jogo de vocês, tá? Feito isso... saindo do ISLC A gente vai pro Wise Memory Optimizer, certo? Então... o Wise Memory Optimizer É... não vou baixar essa nova versão agora Mas... você consegue otimizar aqui A sua memória que está em uso, certo? Então aqui, ó A gente vai colocar Na primeira vez que você for fazer Você coloca essas três opções ativas, tá? Quando você for fazer a primeira vez Você coloca essas três Depois, você só coloca aqui, ó Em liberar memória Quando você clicar em otimizar Ele vai começar a liberar memória Pra você começar a jogar Então aqui, ó Só numa simples otimizada Ele limprou pra mim 2,3 GB Que estavam ocupando à toa Então talvez 50% Calma 32% De memória que estavam sendo consumida à toa, tá? Então isso aqui Esse Wise Memory Optimizer É muito, muito, muito bom Recomendo vocês iniciarem ele com o PC Pra ele já fazer isso aqui periodicamente Que vai ajudar muito e limpar muito Muitas porqueiras que ficam abertas De segundo plano no PC de vocês, tá? Saindo daqui Então do Wise Optimizer A gente volta pro primeiro Que deveria ser Que é o Raidos BF Por que que eu não coloquei ele em primeiro aqui, tá rapaziada? Quando vocês baixarem o Raidos BF E clicarem aqui em Setup Essa é a telinha dele E o que que acontece Raidos BF Ele serve também como um SLC Que vocês viram Que é isso aqui, ó Pra você aumentar o seu polling rate Mas aumentar o polling rate Do seu USB específico Ou seja, overclockar literalmente O USB que está conectado ao seu controle, por exemplo Então você vai meio que fazer um overclock Como é que você vai fazer isso aqui? Então você vem aqui, ó Em onde tá mais Você coloca em all E você vai ter acesso a todos os Dispositivos que estão conectados no seu USB Lá na placa-mãe, tá? Então o que acontece Você precisa achar Qual que é o seu controle Ou então o seu teclado Ou o seu mouse Aqui Como que você pode saber? Simplesmente desconectando E conectando E aí você sabe qual que sumiu E qual que apareceu de novo, tá? No meu caso aqui Até aparece o nome, ó DualSense Wireless Control Então esse aqui É o meu controle No meu PC Esse polling rate não funciona Por causa disso aqui, ó Filter on device Por o meu PC Eu vou até clicar aqui pra vocês verem, ó Quando eu clico aqui Desce esse aviso, tá? Se aparecer esse aviso aqui pra vocês Eu já vou explicar o porquê que não funciona tão bem Basicamente aqui fala Que por estar no modo de segurança De ativação Porque o meu Windows é o Windows 11 E aí pra você conseguir instalar o Windows 11 Precisa ativar o modo de segurança Pra iniciar o sistema Ele Ele não deixa Esse filter on device ativar Tá? Bem dizer é isso Como o Security Bot Não deixa o filters on device ativar Bem dizer é isso aqui Não funciona no meu PC, tá? O Raio dos BF Mas pra vocês Quando vocês baixarem Clicar em filter on device E não aparecer essa mensagem de warning aqui Se isso aqui não aparecer pra vocês É só vocês clicarem aqui, ó Return on device Vocês vão selecionar Vai estar default aqui Vocês vão selecionar em 1000 E vão clicar em install service Certo? Clicam em install service Desconecta o seu controle Conecta de novo E aí vocês já vão sentir a diferença aqui, ó Vocês já vão sentir a diferença aqui No seu DS4 Quando vocês editarem Vim aqui Já vai estar travado em 0ms Ou então em 0.5ms Tá? Vou colocar aí na tela E pra vocês Deve estar aparecendo De pessoas que não tem esse problema Do Security Boot Ou então tô no Windows 10 E não tem esse problema Realmente funciona, tá? A última dica que eu vou dar aqui pra vocês, rapaziada É no seu painel De controle da NVIDIA, tá? Então NVIDIA Control Panel Pra quem tem, né? A sua placa-mãe Sua placa-mãe não Desculpa A sua placa de vídeo Da NVIDIA Vocês precisam fazer uma coisa aqui Nessa Gerenciar configurações em 3D, tá? Exatamente nessa telinha aqui O que vocês precisam fazer? Vocês precisam achar o modo de baixa latência, tá? Então aqui, ó Modo de baixa latência Aqui, até aqui na descrição Fala um pouquinho do que faz, tá? Então aqui, ó É... O controle de latência Reduz a latência Ao limitar Número de quadros Que podem ser preparados Pela CPU Antes de serem processados pela GPU O que isso significa Que dá pra gente diminuir A... Tipo assim, cortar um passo No envio de formação Basicamente é isso Então dá pra gente entender O que cada cenário Desse aqui faz Desligado Ligado E ultra, tá? Então selecionar a desligada É... Pra priorizar o rendimento Da renderização Ou permitir que o jogo Coloque em quadros Em fila Então se você quer Aquele jogo Que... Você quer que rode Igual o Red Dead 2 Que o negócio Seja absurdo De bonito É... Cyberpunk 2077 Coisas assim Você deixa desligado Selecionar ligado Pra priorizar A latência Ao limitar Um... É... A um Os quadros Em fila Ou seja Se você quer Que o tempo De resposta Do seu controle Seja um pouco Mais rápido E... Priorize A latência, né? Que é o tempo De resposta Você Coloca ligado Em ultra Pra priorizar A latência Ao minimizar Completamente Os quadros Em fila Além disso Esse modo Minimiza a latência V-Sync Quando o V-Sync E a G-Sync Estão ativados Então Basicamente O ligado E o ultra É... Pra reduzir Ao máximo O... O que der Do... Do modo De latência Né? Do... Pra você Ficar Um mais Como eu posso dizer Então Bem dizer O modo De latência Baixa Ele reduz Ele corta Alguns passos Pra que A latência Na hora que você Envia informação Ou seja Quando você Pressiona um botão Ou então Você mexe o analógico Ser enviado O quanto Antes Pro seu processador E ele não Passa pelo processador Ele já passa Direto pela GPU Então ele não Precisa ser Processado Pelo processador E ele passa Direto pela GPU Pra ser renderizado Na sua tela Isso transforma A latência Muito mais Rápida E muito mais Baixa Eu recomendo Deixar em ligado Certo? Vocês deixam em ligado Aplica E vão ser Felizes Que vocês vão Ver que a... Que vai estar Muito menor A latência Pra vocês E no mais É isso Rapaziada Essas são as dicas Que eu tenho Pra diminuir O seu input lag E também Pra melhorar O seu lag Dentro do Rocket League Se vocês quiserem Uma parte 2 E falando Que o que mais Você pode fazer De configuração No PC mesmo Existem vários tipos De configuração Dentro do PC Pra você otimizar O seu jogo Podem deixar Nos comentários Que eu vou estar Vendo pra vocês Mais formas De otimização Mais formas De deixar O seu Rocket League Ou então O jogo Que você joga Mais leve Pra vocês Conseguirem jogar Melhor Fechou? Então é isso Se você gostou Deixa seu like Aqui embaixo Se inscreve no canal Que me ajuda demais Aqui nos conteúdos Fechou rapaziada? Tamo junto E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis